Você disse que não cabe ao Brasil participar dessa guerra entre os Estados Unidos e a China. Por quê? Porque não faz sentido. O Brasil é um país com grandes limitações. A gente tem debatido nesse evento a necessidade de mais investimento em redes para aumentar a cobertura do país. Se fala muito em investimento em outras tecnologias e aí é sinal que o que tem aí não está sobrando. Se você intervir com uma medida da natureza aventada, obviamente que esse problema só vai se agravar. E quem vai pagar isso? Nós temos toda a tecnologia de móvel instalada no Brasil e muita coisa da fixa e muita coisa da fibra também, toda baseada em tecnologia da Huawei. Então, eu acho que essa briga e essa disputa tem que ficar com os Estados Unidos. Eles que resolvam lá, Reino Unido, que parece que não aderiu. Assim, o Brasil vai se meter nisso aí? Não faz o menor sentido. Menor sentido.